A Expo Flávia recebeu a 3ª edição da Feira do Fular da marca Sabores de Chaves. O Grupo Desportivo de Chaves segura a liderança após triunfo frente ao Vitória B. Sejam bem-vindos ao Notícias Sinal. A Expo Flávia recebeu a 3ª edição da Feira do Fular da marca Sabores de Chaves. O Rei da Páscoa e um dos ex-libris da gastronomia flaviense foi o protagonista de dois dias de certame, onde 28 expositores promoveram o que de melhor a região tem. A edição deste ano teve um sabor especial para a empresa Flaviense Prazeres da Terra, que ganhou recentemente o prémio de melhor pão da Páscoa salgado de Portugal com duas medalhas de ouro. O próximo momento do Sabores de Chaves decorre no verão com a Feira do Pastel. Um incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira queimou cerca de 8 hectares de floresta na freguesia de Anelho, em Vidago. No local estiveram 98 bombeiros, apoiados por 26 viaturas e um helicóptero, no total de 13 corporações mobilizadas. As chamas acabaram mesmo por passar um troço da A24, mas embora tenha estado condicionada, nunca esteve cortada ao trânsito. No combate ao fogo, que se desconfia ter tido origem criminosa, três bombeiros tiveram que ser transportados para o Hospital de Chaves devido a uma queda numa vala e outros dois por inalação de fumo. Quase 20 anos depois, Vilar de Perdizes, no Conselho de Montalegre, ressuscitou um dos expoentes máximos do património imaterial do norte de Portugal, o Alto da Paixão. Milhares de pessoas assistiram a um espetáculo único nesta Sexta-feira Santa, um evento de fé cristã protagonizado pela população local e que marcou a celebração da Semana Santa no Conselho. O Ministério da Agricultura e do Mar, em colaboração com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, escolheram valpassos para debater o regime da pequena agricultura. Explicar aos agricultores a razão da opção pelo regime da pequena agricultura, em que consiste, condições de acesso, as vantagens e os compromissos para o agricultor, bem como apelar aos agricultores para que se candidatem o mais rapidamente possível, foram os objetivos do encontro. No período de 30 de março a 5 de abril, o Comando Territorial da GNR de Vila Real deteve nove indivíduos, três por condução sobre o efeito de álcool, um por condução sem habilitação legal, um por desobediência, violação de imposição, dois por pesca ilegal e dois por mandado de detenção. Vila Pouca de Aguiar vai receber a 12ª edição da Taça de Portugal de Corrida de Montanha. O protocolo da realização do evento foi assinado entre Alberto Machado, presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, e Jorge Ribeiro, presidente da Associação de Atletismo de Vila Real. A corrida no Conselho é a primeira de cinco jornadas da Taça de Portugal de Corrida, uma prova direcionada a federados de ambos os géneros, desde os júniores aos veteranos. Em dia de sexta-feira, Santa, o Hockey Club Flaviense organizou o primeiro evento solidário, cujos donativos reverteram a favor do patronato de São José. Um dia diferente no pavilhão municipal de Chaves, que juntou miúdos e graúdos em torno do desporto e da solidariedade, com jogos de futsal, de formação, aulas de kickboxing, artes marciais, zumba, spinning, entre outros. A organização fez um balanço positivo deste primeiro evento, e a generosidade de quem participou no evento superou todas as expectativas. O grupo desportivo de Chaves segurou a liderança da segunda liga, após o triunfo por 2-0, frente ao Vitória B, em casa, à 37ª jornada. Os golos surgiram já na reta final da partida, na conversão de duas grandes penalidades, primeiro por Rafael Guz, aos 88 minutos, e por Barri, já em tempo de compensação, numa altura em que os vimarareses estavam reduzidos a nove unidades. A equipa de Carlos Pinto soma assim o 14º jogo sem perder, e mantém o estatuto de líder da segunda liga, com 67 pontos, mais um que o Tondela. Na próxima jornada, os flavienses defrontam o Benfica B, no Seixal. A partida tem início marcado para as 18h desta sexta-feira. Depois da paragem na fase de manutenção do Campeonato Nacional de Séniores, e depois da vitória em casa por 3-1, frente ao Vieira, o Pedras Salgadas joga a jornada 8 novamente em casa com o Bragança, este domingo, dia 12 de abril. A equipa de Carlos Guerra é segunda na tabela classificativa com 28 pontos, menos um que o primeiro, o Bragança. Os Júniores A do Grupo Desportivo de Chaves continuam na liderança da Série A da fase de manutenção da segunda divisão, com 46 pontos, apesar da derrota em casa por 2-1, frente ao Desportivo das Aves na sétima jornada. A segunda volta começa já este fim de semana, com os flavienses a receberem o RONF este sábado. Na segunda fase de manutenção da segunda divisão nacional de futsal, o Valpasses empatou a duas bolas na segunda jornada, em casa, frente ao Nogueiró, e subiu à terceira posição com 16 pontos. Na próxima jornada, os valpacenses recebem o Pioneiros de Bragança, no sábado, às 16h. Depois de garantida a manutenção, no Campeonato Nacional de Futsal Femenino, o Grupo Desportivo de Chaves garantiu o primeiro lugar da Zona Norte na segunda fase, com uma goleada por 21-1, frente ao Ocela. A última jornada é já este sábado, com a deslocação ao terreno do Canidelo. O jogo está marcado para as 16h. Passamos agora aos Campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real. A divisão de honra regressa à pós-paragem no fim de semana de Páscoa, com a 24ª jornada e com os seguintes jogos. Vila Pouca-Fontelas, Régua-Serva, Montalegre-Ribeira de Pena, Sabroso-Mesão-Frio, Mondinense-Vilar de Perdizes, Abambres-Valpassos e Atei-Noura. No Campeonato de Futsal, masculino joga-se este fim de semana a 20ª jornada, com os seguintes jogos. Vila da Castanheira, Noura, Carrasedo de Montenegro, Boticas, Amigos de Serva, Hockey, Flaviense, Amigos Albeiradouro, Casa do Benfica de Vila Pouca da Guiar, Fernão de Magalhães, Vilar de Perdizes. No Futsal Femenino e depois de se ter sagrado o campeão distrital, a Casa do Benfica de Vila Pouca da Guiar está na Taça Nacional e a disputar um lugar no Campeonato Nacional na próxima época e em três jornadas já jogadas soma um empate e uma vitória. Na quarta jornada, a realizar este domingo, as aguirenses recebem o Amarante às 16h. Este foi o Notícias Sinal. Eu regresso na próxima semana.